olá galerinha do tudo beleza tô aqui com mais um vídeo para o canal da negocião civil ensinando e aprendendo a fazer pequeno reparo na sua casa e quer me dedicar para você não se esquecer de se inscrever no canal aí embaixo se inscreva dá um joinha também aí ó comente faz suas perguntas aí na medida do possível respondo sabemos que tem pessoas que criticam ou desapoiam mas isso faz parte da né nosso dia a dia e com isso nós vamos cada vez mais tentando por vídeo melhores mais explicações melhores e em breve estarei fazendo um vídeo bem longos que muito pediram aí um vídeo uma explicação vídeo maiores que diz que nos vídeos estão sendo muito pequenos então mas espero que tenham aos pouquinhos agradando a cada um de vocês com certeza não vou agradar todo mundo porque nem Cristo povo acha agradou todo mundo agora imagine eu né porque tem muita gente que é aí não se conforma com qualquer coisa então nem Cristo que é o nosso Deus eterno muitos acham que não se agradou agora imagine eu mas isso faz parte e vamos lá hoje eu ensino para você como modernizar uma porta com essa porta aqui é bivotante em Deus para ver que ela é importante não tirei ela porque dá muito trabalho entendeu entendeu eu vou tentar envergonhar ela assim mesmo ela foi selada selador da madeira da madeira da madeira da madeira com selador de madeira eu vou envergonhar próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como selar uma porta ó tô aqui com esse verniz você pode ver aí ó um pincelzinho e tô com um rolo entendeu aí no meu caso eu vou ver qual é melhor para mim fazer você pode estar perguntando na roça empreendedor antes de eu trabalhar na construção civil eu era macineiro viu eu tinha uma pequena fazia pequena vendariazinha eu fazia banquinho fazia cadeira eu fazia tamburetezinho não sei se você conhece tamburete mas na Bahia falava muito tamburete tamburete entendeu eu fazia tudo isso mas aí eu vim puxar de São Paulo e me direi mais na profissão de empreendedor é fácil de pintar e de vernizar entendeu é muito fácil mesmo você faz na sua casa aprenda a fazer na sua casa para ver você quem sabe no futuro você começa a fazer para os seus clientes entendeu você pode ver aí ó correr o chão embaixo que tem a pedra de de mármore para não ficar caindo verniz em cima da pedra de mármore não deixe o perninho muito grosso para não ficar ruim para você meu os uniformes já falei quando se vir já chegaram em breve estarei fazendo um vídeo com os uniformes já vocês vai ver o rapaz trabalha comigo tudo organizado agora vou testar meus bolos para ver se é mais rápido entendeu começa pelo patente facilita para vocês e hoje na na crise que encontra o país né nós temos que ir em breve aprender a aprender a fazer de tudo no corpo no caso do gominho você nunca pega muito fazendo assim ó para poder o gominho molhando ao pouco você não encharcar muito ele de verniz depois ele escorrer bastante isso aqui é melhor para fazer assim tá vendo ó é mais rápido ó e ele não escorre tá vendo aí depois você abre a porta e faz o acabamento no local onde a porta está fechada e aí vou dar para pintar o corrimão né o corrimão não o puxador nesse caso essa porta ela é desenhada você pode pegar uns frizzes desse aqui ó e fazer os trechinhos talvez você não tem muita noção mas você pode já levar ele fora fora eu trabalho muito com isso com verniz em paz tinha dia de eu e meu irmão tirar o dia inteirinho só para vergonhar a peça você tá vendo a diferença que tá na parte que não foi invernizada e que tá invernizada ó agora aqui ó muita gente gosta de invernizar e deixar ele bem liso entendeu chega aqui com aquela meio que bem grosso o verniz aí varia de gosto entendeu não se esqueça de inscrever no canal não se esqueça mesmo hoje estou aqui à vontade de camiseta você pode ver aí que é difícil você ver de camiseta assim ó trabalhando mas hoje estou bem à vontade aqui obrigado a vocês que é de outro estado estão aí acompanhando meu canal aí ó estou fazendo perguntas aí tem um rapaz que ele é de minas gerais e ele me mandou uma foto pedindo explicação como fazer de revocar o mundo já deu uma dica para ele eu tenho certeza que ele vai conseguir revocar o mundo dele vai economizar uma granazinha e eu tenho certeza que ele vai filmar e vai mostrar esse vídeo e se ele fizer isso eu vou mostrar para vocês ele aprendendo a revocar e fazer algo na sua casa e fugiu o nome dele agora que é difícil ficar lembrando o nome de pessoas que serão né depois um ların O verniz, quando ele vem novo, não precisa você botar a mão Ele está bem fininho, entendeu? Esse aqui, como ele já tem mais ou menos verdinho, tem dois anos que eu comprei o mais Acabei de me envelizar essa porta também, eu acabei de trabalhar direto Não tive tempo, agora eu estou envelizando ela Então eu tive que colocar mais água de hênico dele Ficar mais fino, né? Como você vê aí, está ficando ótimo E ela está puxando um pouco Eu passei uma cinta creta aqui em volta do puxador Para não ficar sujo de verniz E para limpar esse pincel, é com o mesmo tinho ou com a mesma lavagem você limpa aí É fácil de limpar, tem que esquecer de se sujar, ele é fácil, solta, fácil Para passar outra mão de verniz, deixa ele dar uma puxada bem, viu? Não passa logo imediatamente não, deixa ele sujar um pouco De uma maneira puxada, aí o pincel se passa Muito obrigado a vocês que são inscritos aí, os que não são inscritos aí, ó Ajuda eu aí a crescer o canal aí, ó Vão assistindo, se inscrevendo, compartilhando meus vídeos O que é o objetivo do canal aqui é você fazer pequeno reparo Esse é o objetivo, né? Mas eu creio que em breve, no futuro, você vai Vou ensinar a vocês a fazer aí Grande coisa, entendeu? Primeiro nós temos que aprender de baixo Primeiro nós temos que ser servente Para depois virar um profissional, né? Se eu prender Começamos a ser servente, depois meia colher E aí a gente vai Se afeçoando mais na profissão E vira um profissional Porque não adianta você ter vontade de aprender E não há que a gente dê chance, né? Que a gente dê oportunidade Para você aprender Você tem que ter vontade de aprender E alguém com vontade também de ensinar Eu tenho certeza que esse canal aqui é feito Especialmente para você que quer aprender algo, entendeu? Muitas coisas que você vê eu postado num vídeo aí Que não é na construção civil Faz parte de, né? Aqui mesmo de pintor Eu faço Não sou profissional Mas para mim mesmo eu faço, entendeu? Então, a maneira que eu vou aprendendo Eu vou ensinar vocês também Eu estou até colocando agora gesso também, entendeu? Aqui no meu barraquinho eu coloquei o gesso Estou aprendendo a colocar gesso ainda Com certeza eu vou mostrar para vocês em leve Tá vendo como é rápido? É